Maiduguri, a capital do estado de Borno, na Nigéria, é conhecida mundialmente pela luta contra o grupo terrorista Boko Haram. Talvez não seja o terreno mais fértil para jovens criativos e startups. Ainda assim, empresários como Mohamed Bukhar veem aqui um enorme potencial. O povo de Borno, especialmente os jovens, tem sede de desenvolvimento. Acreditamos que na era digital, inovação e tecnologia, aliada à criatividade, são o caminho mais rápido e fácil para o desenvolvimento. Mohamed é o fundador da organização Co-Development Hub em Maiduguri. Desde 2018, a empresa tornou-se um centro de formação para entusiastas da tecnologia, um ponto de encontro para jovens criativos e um laboratório para contadores de histórias digitais. Fizemos tantos programas de aceleração e inovação para os jovens desenvolverem suas ideias e também para os inspirar, mas também vemos como podem ser benéficos para a sociedade, utilizando as suas próprias ideias, sem grande apoio das pessoas. Até agora, Mohamed e a sua equipa treinaram mais de mil pessoas em comunicação estratégica, design gráfico e fotografia, jovens como Fátima Hashemi. O meu plano é tornar-me fotógrafa de casamentos. Tenho paixão pela fotografia há muito tempo, mas não sabia como se faz a luz, a composição, os ângulos. Agora que sei, estou muito feliz que as minhas fotografias serão mais atrativas do que antes. Para além das aulas teóricas, Mohamed e a sua equipa apoiam realizadores e artistas a levarem as suas produções ao próximo nível e causar mudanças sociais em toda a Nigéria. Apesar da insegurança na região, Mohamed Bukhar espera fazer a sua parte para revitalizar a produção criativa no Nordeste do país.